Esse conteúdo que a gente vem disponibilizando aí do paradigma holotrópico, essa coisa aí da observação passiva não reativa, isso não atrai a mente de quem tá na euforia da compartilhada estrutura condicionada. Ele não aguenta dois minutos desse material, que é uma linguagem que não tem ressonância para ele. Tem uma parte de um filme interessante que mostra bem isso, aquele filme, um documentário, um filme documentário, Quem Somos Nós. Tem uma parte lá que fala que a maioria dos índios que estavam sentados na beira da praia, eles não conseguiam perceber as naus, os navios vindo na direção deles. Só o pajé, que era um cara que tava um nível de percepção muito maior, ele começou a perceber uma ondulação diferente na água, que os outros não conseguiam perceber. Aquilo ainda não estava no imaginário deles, não estava dentro da cultura deles, não era algo transgeracional. Então, através da observação do pajé, o pajé começou a desenvolver uma imagem com o palavreado dele para tentar dar algum sinal para aqueles que fossem um pouco mais sensíveis, também pegarem isso, começarem a enxergar e desse modo ampliar a percepção da consciência grupal e aquilo fazer parte dessa consciência do grupo, como algo conhecido. Então, enquanto você não está no nível de percepção de consciência, esse material do paradigma não significa nada. Ele vai ouvir essas palavras que a gente fala aqui e vai falar que a gente é tudo louco, tudo xarope. Por quê? Porque não teve a crise iniciática. Se não tiver uma profunda crise iniciática já instalada, e além da crise iniciática, tem que ter aí já alguns anos de análise intelectual, livresca. Precisa já ter uma depuração das crostas de dependências falsas mais gritantes. Se não se desidentificou com isso, isso aqui soa como algo totalmente sem sentido. Por quê? Porque isso não foi sentido ainda para o indivíduo. Se isso aqui não foi sentido na pele como uma verdade, não tem ressonância real. Não tem. Vai ficar só no nível do intelecto. Então, a gente sabe muito bem, e nem é essa a nossa intenção, isso aqui nunca vai ter muita gente acompanhando. Não vai. Não vai. Não vai porque para chegar nisso aqui tem que ter muita seriedade, tem que estar realmente cansado. Você tem que estar realmente saturado, entediado, totalmente insatisfeito por tudo que está aí sendo apresentado pela sociedade. Tem que conseguir ver a imaturidade de tudo que está sendo apresentado pela sociedade condicionada, perceber todos os jogos de marketing ilusórios dela, tem que já ter percebido o falso de todo esse esquema aí. E também está cansado do próprio esforço que fez durante todo esse tempo. Perceber que fiz todo esse movimento, me libertei de uma série de coisas, mas cadê aquilo que me prometia que se eu parasse com isso eu ia ser feliz? Eu não tenho essa felicidade. Que se eu parasse com isso, eu me sentiria livre. E eu não tenho essa liberdade. Ah, se eu parasse com tudo isso e desenvolvesse virtudes, eu ia saber o que é uma significativa comunhão com alguma manifestação de vida? E eu não sei o que é isso. Eu olho aqui para a natureza e eu tenho a beleza condicionada da cultura. Eu não sei o que é beleza. Eu não sinto a beleza. Ah, eu olho o pássaro voando e falo, ah, um pássaro bonito. Olha o céu, ah, bonito, mas toca. Eu convido você que está ouvindo isso. Olha lá, porque trata-se da sua vida. Toca? Toca mesmo? Tem essa real comunhão mesmo? Tem essa liberdade mesmo? Tem essa felicidade que é encausada, que não está preso a nenhuma circunstância externa? E mesmo aqueles que avançaram bastante, nós temos aí vários exemplos, e o confrade mesmo com certeza já acompanhou outros confrades e viu esses confrades ficando pelo caminho. É muito difícil ir até o final do processo de desculturização, de descondicionamento das células cerebrais, de desconstrução dessa pessoa traumatizada, complexada, cheia de manias e tendências, cheia de crenças, de achismo, de tradições. É muito difícil. É muito difícil ficar na solidão mesmo, na solidão psicológica, nessa solidão de percepção dessa realidade. Ficar nesse oco. A grande maioria não aguenta. A grande maioria opta por se ajustar e esquecer tudo, não olhar para mais nada disso. Como eles conseguem? Eu não sei. Eu não sei como eles conseguem. Eu não tenho nem a possibilidade, nunca tive a possibilidade de fazer isso, de cair para esse ajustamento. Algo nesse espírito outsider empurra cada vez mais, cada vez mais. Eu não venho até aqui para desistir agora. Isso aqui está muito forte. Mas a maioria fica no caminho. Você pode ver na história de todos os homens e mulheres que alcançaram a recuperação plena da maestria de ser, esses homens e mulheres que desfazem jus à expressão homo sapiens, que a maioria se diz homo sapiens, mas não é homo sapiens. É homo demens. É homo condicionados. Não tem nada de homo sapiens, porque eles não sabem nada quanto à sua exata natureza incondicionada, atemporal. Eles não sabem nada disso. Eles não sabem nada do que é o estado comum com toda manifestação de consciência. Eles sabem essa pessoalidade separatista. Uma outra coisa que a gente percebeu nesse movimento todo. Esse linguajar aí do paradigma, ele é completamente diferente do que está aí. Então, por ser diferente, fica difícil de você encontrar outros que se identificam com isso. É muito mais fácil você se adequar a algum tipo de filosofia, algum filósofo, algum pensador, algum guru, algum mestre, que ele já tem aí uma respeitabilidade na consciência coletiva, condicionada. Já condicionou essa linguagem deles aí. Então, é mais fácil, porque ali você não se sente sozinho. Um exemplo, é muito mais fácil você pegar e entrar dentro de uma comunidade do Krishnamurti, entrar numa comunidade de Osho. Você vai ver que mesmo do Ramana, você já vai ter um número muito menor de seguidores, porque já é uma linguagem mais difícil. Se você for pegar, então, uma comunidade do Nisagardata, você vai ter menos seguidores ainda, porque é uma linguagem muito mais aprofundada, muito mais específica. Então, fica difícil de ter compreensão e de ter validação e de você não ficar só com uma percepção. Então, eu vi muitos com frases que acabam desviando disso e se encostando em algum filósofo, em algum pensador, porque ali você tem um grupo e não se sente sozinho, e você fala, o outro te compreende, compreende dentro daquilo que ele também copiou do texto do outro. Então, fica muito mais fácil. Aqui fica bastante difícil. Além do que ficar só no intelecto, acaricia essa estrutura. E ela produz essa respeitabilidade. Isso aqui não, isso aqui arranca tudo. Arranca essa identificação. Não dá mais para se identificar com ninguém, com nada. Não tem como. Por que não presta? Não porque não presta. É porque não produz a verdadeira liberdade. Você olhou e falou, legal, bacana, entendi, compreendi, mas não transcendi. Então, cumpriu sua parte. Não dá mais para ficar. E a grande maioria não aguenta ficar sozinho. Prefere se adequar, se ajustar a uma linguagem já conhecida, que produz um coletivo. Não dá mais para ficar sozinho. Não dá mais para ficar. Então, vamos lá. Não dá mais para ficar sozinho. Não dá mais para ficar sozinhas. A CIDADE NO BRASIL